Um excelente exemplo vem aqui do Indobrasil, o núcleo industrial de Campo Grande, onde um curtume da capital já vacinou mais de 140 funcionários e está imunizando todos os funcionários aqui dessa indústria e o Wagner é um deles e nós estamos acompanhando aqui a vacinação, o Wagner acaba de ser imunizado. Wagner, é importante para você participar dessa imunização? Sim, acho importante, né? Por causa dessa convite aí, né? Prevenir, né? Prevenir no máximo, né? Cada um fizer a sua parte, né? Não estaria do jeito que está hoje, né? Pelo menos contra a gripe está imunizado agora. Tranquilo agora, né? Aí o Wagner sendo imunizado, essa foi uma iniciativa do empresário Jaime Waller que está imunizando todos os seus funcionários com as vacinas contra a gripe, eu estou aqui com a enfermeira Cristiane. Quais são as vacinas que estão sendo disponibilizadas aos funcionários hoje? Nós estamos trabalhando com a vacina Fluorix Tetra, tá? Que é do laboratório da GSK, tá? Ela previne quanto a quatro tipos de influência, incluindo H1N1, H3N2 e dois tipos de influência B. Já são cepas já de 2021 e todo ano tem que estar tomando, é anual. É importante esse tipo de imunização, né? Com certeza, mas agora nessa pandemia que nós estamos passando, né? Nem leitos nós não estamos tendo, então o quanto antes se vacinar antes do inverno, né? É melhor pra ganhar anticorpos e ter prevenção. Quantas pessoas já foram imunizadas aqui com você hoje? Em torno de 140, 150 funcionários. Todo mundo aqui do Curtume foram todos já vacinar, imunizados então? Sim, todos. A partir de hoje todos já estão imunizados e a vacina demora de 10 a 15 dias pra ganhar anticorpos, então quanto antes se imunizar antes desse inverno melhor. Muito obrigado, olha aí, excelente iniciativa do empresário Jaime Weiler que imunizou todos os seus funcionários aqui do Curtume Qualipeles contra várias variantes de outras gripes, no caso da influência, como disse que bem a enfermeira. Então fica aí esse belo exemplo registrado por nós aqui no IndoBrasil.